Bate esse leque Brinde maravilhosa, carinha A nossa vida, nós temos que celebrar Segunda, terça, quarta Te amo, meu amor Gina Gracia, cantora maravilhosa 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 Uma das vozes mais lindas do Brasil Eu amo você, meu amor Coisa mais linda Obrigada pela presença de todos vocês Meus amigos, meus amores Meus não família O desafio é Tanta galera que pisar com a família Tanta galera que pisar com a família É o que? Maravilhosa 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 Permanente Faz uma balaiagem também que tá ótima